Olá, amantes da velocidade ligados no Curva do S na pista, aqui no Esporte Interativo, mais velocidade do Rio Grande do Sul, sul do Brasil, primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Monopostos, a Fórmula RS, como é denominada agora a categoria gaúcha de Monopostos. A Poliposition Fantástica, do carro número 7, pilotado pelo Marcelo Giacomello, estabeleceu o tempo na casa de 1 minuto 12 segundos, ponto 4, só que ele movimenta o carro, um pouquinho antes da autorização da direção de prova e queima a largada, não leva vantagem, acaba perdendo a ponta e ainda vai ser, vai sofrer a penalização, vai ser obrigado a cumprir um drive-thru, na ponta Fernando Stedri, Antônio Grassetti fritando pneus no finalzinho de reta, olha, botando por fora de todo mundo, Monoposto 3 azul por dentro agora aqui, o Cali Crestani, largou lá de trás, larga bonito, o Cali Crestani vem com disposição. Gabriel Robb, hein? Problemas com o garoto Gabriel Robb, piloto que vem da Fórmula Júnior e já dá um passo um pouquinho mais veloz, assumindo aí o comando do Monoposto número 35 da equipe Irineu Racing. Na ponta Fernando Stedri, Antônio Grassetti, Marcelo Giacomello, olha quem aparece na quarta colocação, o garoto Matheus Jacques, paulista, que faz a sua estreia na Fórmula RS, e o garoto vem credenciado, vem como campeão paulista da Fórmula V de 2013, mostrando seu talento aí, o menino Matheus Jacques. Fila da Fórmula RS, categoria rapidíssima de Monopostos. Briga aqui um pouquinho mais atrás, o garoto Lucas Torresan, que vai dividir o carro com o seu pai, o Ismael Torresan. Frenagem mais uma vez no final de reta, extensa reta, Guaporense. Tá aqui a briga de frente, hein? Fernando, Antônio Grassetti com o Marcelo Giacomello sentado na garupa, meu. Inteirinho aqui, o carro número 33, outro que vem com filho pra correr no Rio Grande do Sul, o garoto corre na Fórmula Júnior. O Matheus e o papai Wagner participam aqui na Fórmula RS. Pessoal que vem, família que vem de Sergipe, atravessam o Brasil. Olha aqui a briga, hein? Olha a briga por fora, na entrada do S. Marcelo Giacomello, belíssima ultrapassagem do Giacomello sobre o Antônio Grassetti, só que vai durar muito pouco, porque ele vai ser chamado pra cumprir um drive-thru. Aqui vem Fernando, já vai pro drive-thru o Marcelo Giacomello. Volta a ser segundo Antônio Grassetti, mas o Antônio Grassetti não acreditou, hein? O Giacomello se jogou por fora, velho. Olha essa boa briga aqui, vale quarta e quinta colocações entre o Alexandre Braganiolo com o carro azul e o Edemar Nino Stedri com o carro vermelho, de cor vermelha. Aqui estão os dois. Bonita ultrapassagem do Nino. Vai galgando colocações Nino Stedri, que é irmão desse aí, o líder, Fernando Stedri. Grassetti, Matheus Jacques, em cima dele o Nino, Alexandre Braganiolo, lembrando que o garoto Matheus Jacques corre com um carro da classe light, ou seja, um carro, um monoposto mais antigo, com muitos anos de voo, mas um carro muito bem acertado e o garoto vai mostrando o seu talento, vai valorizando ali aquela terceira colocação, vai liderando na classe light, agora sim, chega em cima dele o Nino, já bota por dentro, vai tentar de reta o Nino Stedri, que é perseguido pelo Alexandre Braganiolo. É o pelotão de ponta. Só o Fernando que escapou. Aqui está segundo, terceiro, quarto e quinto. Olha o Nino, bota por dentro na chegada da curva 1, consegue finalmente a ultrapassagem em cima do jovem garoto Matheus Jacques. Aí vem a curva 2, curva de baixa velocidade que dá início a Mioleira Aguaporense. Braganiolo, olha a beliscada do Braganiolo, vamos ver de novo. Belisca, vai lá fora. Levanta a poeira, mas traz o carro de novo pra pista. Aqui um pelotão um pouquinho mais atrás, hein? Lucas Torresan, Carlos Lázari, o Milton Santos com o carro preto. Outro importado aqui no Rio Grande do Sul, hein? O mineiro Milton Santos, que já correu de fuca por aqui, agora está correndo na Fórmula RS. Piloto que vem do Marcas Paulistas e também está se aquerenciando aqui no Rio Grande do Sul. Belíssima ultrapassagem do Nino. Vai assumindo a segunda colocação, Nino Stedri, com o carro número 4. E o Braganiolo foi pra cima do Matheus Jacques e também consegue ganhar assumindo a quarta colocação. Boa briga, foi. O Nino pra cima do Antônio Grasseli. Opa, essa saída de pista, olha aqui. O Jonathan Melo, que saída rapidíssima aqui em perigo, hein? Vamos ver de novo. Deu uma bloqueada na entrada, na frenagem da curva 1. Vai pra grama, bota de lado. Olha a impressão do piloto nesse momento. E que vai bater no muro. Felizmente o choque amortecido, o choque mais leve ainda amortecido pela proteção de pneus. Monoposto 78, que é dividido entre o Jonathan Melo e o Jairo Bastos. Safety car. E o safety car já serviu como o regulamentar, que é previsto no regulamento da categoria aí, a entrada de um safety durante a prova. Olha a briga do Antônio Grasseli pra cima do Nino. Briga quente, bota por dentro o Grasseli. O Nino não se entrega. Não entrega e ainda garante a segunda colocação. Na frente os irmãos Stedley, Fernando e Edemar Stedley. Aí vem eles. Olha aqui o Giacomello. Já aparece o Giacomello. Cumpriu o drive-thru, aproveitou a situação de safety car e se reintegrou o grupo. Vem de novo a briga. O gringo Marcelo Giacomello, que é filho também de um dos grandes pilotos do nosso automobilismo, Carlos Giacomello. A fruta sempre cai bem pertinho do pé, né? Hoje o pai é chefe da equipe. Tá aí o boi da cara preta, Fernando Stedley. Eu acho que o Fernando depois que pintou o bico do carro de preto, acabou gostando e acabou ficando aquele bico preto no carro do Fernando. Pra nós que narramos aqui na televisão, isso facilita um pouco. O que dificulta, na verdade, é quando os pilotos trocam as cores dos carros. Olha a pressão do Marcelo Giacomello. Já alcançou ao Braganiolo. Vai botando por dentro aqui na imagem. Vai assumindo. Já vai assumindo mais uma colocação. É o quarto colocado de Giacomello. E já botou na alça de mira o Antônio Graceli. Aí vem eles. Graceli, Giacomello, Braganiolo. Melhor volta na prova. Marcelo Giacomello, um 13.1. Vem voando alto. Vem voando alto. Não é nem baixo. Vem voando alto o gringo Marcelo Giacomello. E, aliás, falando em gringo, hein? Na ponta, essa categoria é quase um monopólio, hein? Dos nossos italianos aqui no Rio Grande do Sul. Marcelo, o Fernando Stedri, Edemar Stedri, Marcelo Giacomello, bota pra dentro na curva do radiador e assume a terceira colocação. Belíssima recuperação, hein? Pro piloto que largou na pole, queimou a largada, cumpriu o drive-thru, volta ainda na primeira bateria e vai assumindo a terceira colocação. Recuperação belíssima do piloto da Serra Gaúcha. E aqui o Joacir, hein? O Gabriel Robi voltou também, depois daquela dificuldade no início da prova. Placa de uma volta pro final. Aí vem o Fernando. No espelhinho retrovisor aparece inteirinho o carro do irmão dele, do Nino. E vocês não fiquem pensando que eles não brigam, não. Eles brigam, sim. Se o Nino tiver condições, ele parte pra cima do Fernando. Aí vem o Marcelo. Última volta, praticamente indefinido. Vem pra receber a quadriculada preta e branca. Vem pro abraço com a vitória. Grande campeão da categoria, Fernando Stedri vence. Recebe a bandeira quadriculada preta e branca. E os caracteres indicando as dez primeiras colocações desta primeira bateria. Vamos conversar com os vencedores. Vamos lá. A gente vê pela tomada de tempo de ontem, o Marcelo virou um tempo muito rápido aí. Infelizmente, teve alguns probleminhas na largada e o meu carro, eu tive que fazer diversas modificações nele, mesmo sem treino. Depois das modificações, o carro respondeu ao que a gente imaginava e realmente ele tá melhor do que tava na tomada de tempo. Acho que eu fui o piloto da categoria que mais treinou, porque tinha que pegar a mão da pista, tinha que pegar a mão do carro. E desde o começo eu vi que eu ia conseguir brigar no pelotão da frente da A, apesar de não ser da mesma categoria. Mas isso é bom, porque mesmo o pessoal andando há muito tempo aqui, eu conseguir andar junto com eles, eu aprendo muito. E é isso que eu vim fazer aqui, aprender com o pessoal aqui do Sul, porque eu sei que o nível aqui é muito alto. É isso aí. Parabéns aos grandes vencedores da primeira bateria. E nós já vamos direto para a segunda bateria, grid invertido. Entre os oito primeiros colocados, quem largou na pole foi o mineiro Antônio Davi Galo, que é um piloto que corre na classe 1.8, diretamente envolvido nessa disputa aí. Por fora botou o carro branco, agora o Gustavo Camilo na ponta. O carioca Gustavo Camilo, o mineiro Antônio Galo, eles disputam na classe 1.8. Quer dizer, a briga entre eles vale a liderança entre os monopostos da 1.8. Gustavo Camilo, Antônio Galo, olha o Nino já aparece em terceiro, Antônio Braganholo é o quarto colocado, vai a turma toda no mergulho da curva 2. Olha que briga bonita, hein? Lázaro, Crestani, Joacir, Gabriel Robi, todo mundo na mesma pegada. Frenagem no radiador, aliás, perdão, na curva do túnel. Ponto que exige frenagem e redução. Belíssima imagem do belíssimo circuito guaporense. 3.085 metros de um seletivo traçado na Serra Gaúcha. Tá na ponta do Carioca, Gustavo Camilo, Antônio Galo ainda é segundo. Dois pilotos da 1.8, aí vem eles pro S. Nino já se aproxima pra cima do mineiro, Braganholo é quarto. Boa briga pela quinta colocação. Vem ali o Matheus Jacques, o Ismael Torresão, o pai do Lucas Torresão. Olha, saiu fora. O carro do Braganholo e atinge em cheio quando volta pra pista o carro de Fernando Stedley. Um acidente forte no início da prova. Felizmente, sem consequências físicas aos pilotos. Mas foi um choque muito forte. O Braganholo saiu fora da pista. Olha, o Nino já tá na ponta, hein? O Nino já assumiu a liderança. E acabou voltando pra dentro da pista, atingindo em cheio ao carro do Fernando Stedley. E eu conversei um pouquinho depois da prova com o Fernando e ele me disse, perna, eu não tive tempo de me assustar. Foi só a pancada. Tá aí o abandono do Braganholo com o carro que perdeu completamente, ficou sem carenagens o carro do Alexandre Braganholo. E... É, os carros muito bem preparados. A gente deveria ressaltar também esse detalhe. Tá aqui o carro do Fernando, que foi atingido na lateral, com a parte de suspensão traseira bem avaliada ali. Vem rodando na pista e por muito pouco não atingiu o muro. A gente vai ver de novo. A gente vê quando escapa o carro do Braganholo, ele volta pra pista e pega em cheio a traseira, a lateral traseira do carro de Fernando Stedley, que roda, roda e acaba parando bem debaixo da ponte. O que levou à prova é interceder, obviamente, com o safety car, hein? Mais uma vez lembrando que o safety car também valeu como o regulamentar. Por isso ficou algumas voltas aí em trabalho. Aí teriam o Carlos Lázari brigando no pelotão intermediário. Lino na ponta. Gustavo Camilo, Antônio Galo, depois o Ismael Torresan, seguido pelo Marcelo Giacomello. São os cinco primeiros colocados. Aqui o professor Romulo Escouto. Segundo carro da equipe NAFTA Motorsportes. Aliás, vamos dar os parabéns ao Noel Paulista Teixeira, que é o chefe da equipe NAFTA, pela contratação desse garoto, Matheus Jacques. Paulista, belo trabalho. Tu, que é um dos grandes batalhadores desta categoria, merece aí e vai receber os nossos parabéns. Belíssimo trabalho da NAFTA Motorsportes, uma das mais importantes equipes do Rio Grande do Sul. Aí o Rover, finalizando aqui o Rover com 33, seguindo ao Carlos Lázari. Na ponta o bicho pegando, hein? Na ponta o bicho pegando. Não tem moleza nessa categoria. Aí estão eles. Olha a briga aqui. Aqui o Ismael Torresan, perdão. Os carros muito parecidos. Em cima dele, o Marcelo Giacomello. O Nino na ponta e depois a briga. Torresan e Giacomello. Aí vem os dois. Vale a segunda colocação na prova. O Nino vai tentando se escapar. Opa, opa, opa. Volta o carro 78. Agora, conduzido pelo Jairo Bastos. Fica numa posição extremamente delicada ali o Jairo Bastos. O Marcelo Giacomello, hein? Teve que dar uma... Ele tirou o carro da rota. Ele tirou o carro. Deu uma... Diminuído a frenagem. Ficou numa posição muito difícil ali no retorno. O carro do Jairo Bastos. Olha aqui. Outra passagem. Giacomello vai assumindo a segunda colocação. Pressionou demais ao Ismael Torresan. Só que o Torresan não se entrega. É bom de briga. E os dois a gente fica com eles. Aí vem a briga dos dois na curva do radiador. Um contorno de alta velocidade no miolo de Guaporé. Olha só que belíssima chegada no S. Giacomello e Torresan. Briga bonita. Briga que valoriza. Mais uma vez mostra. Vamos ver de novo. Olha aqui, hein? Foi para os freios. Tirou o carro da trajetória. O Marcelo Giacomello, hein? Deve ter até levado um sustinho ali o Giacomello. Aqui o Gustavo Camilo e o Matheus Jacques. Briga boa. Briga boa. Um paulista e um carioca. É o eixo Rio-São Paulo da Fórmula RS. Aí o Gabriel Roube, na quarta colocação. Grande recuperação desse menino. Grande talento desse garoto. Faz a sua terceira temporada no automobilismo de competição. Aliás, segunda temporada. Perdão. O ano passado estreou na Fórmula Júnior. E agora vem para a Fórmula RS. Categoria que usa propulsores, motores mais potentes. Olha o Matheus Jacques. Propulsores é bom, né? Boa briga. No pelotão intermediário. Na Fórmula RS. Aí o carioca Gustavo Camilo. Perseguindo ao paulista Matheus Jacques. Aqui o Cali Crestani com o Romulo Scolto. Boa briga intermediária. Dois veteranos pilotos. Cali Crestani e Romulo Scolto. O professor Romulo Scolto. Está aí ele inteirinho na nossa imagem. Levando para vocês amantes da velocidade em todo o Brasil. A emoção do automobilismo aqui no Rio Grande do Sul. E a gente agradece o carinho e a audiência de vocês em todos os quatro cantos do Brasil. Até tem piloto aqui de Sergipe. Tem piloto de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro. É o Brasil inteiro participando no automobilismo gaúcho. Nino inteirinho na imagem. O italianinho voador Edemar Nino Stedri. Última volta desta segunda bateria. Se prepara para vencer. Edemar Stedri. São três irmãos que participam. Que estão na pista neste momento. O Joacir. O conhecido como o Urtigão. O Fernando. E o Edemar Nino Stedri. Uma família de velocistas. Olha a botada aqui. Olha a briga de última volta. O Cali Crestani fritando pneus. Valorizando este confronto com o Romulo Scolto. Bota a pressão no finalzinho de prova. Record de prova de novo ele. Marcelo Giacomello. Um 14.1. Equivalente a uma média de 149 km. Voando baixo. Uma média de quase 150 km por hora. Aí vem o Nino. Para receber a quadriculada preta e branca. Vem em prova. Abraço com a vitória. Edemar Nino Stedri. O italianinho voador vence. A segunda bateria ficou tudo em casa. O Mano Fernando faturou a primeira bateria. E o Nino fatura a segunda bateria. Os caracteres indicando as dez primeiras colocações. Mais uma vez na classe light. A vitória do paulista Matheus Jacques. Está aí o pódio da primeira bateria. Com a vitória de Fernando Stedri. E também na classe light. A vitória do paulista Matheus Jacques. Bela festa no Rio Grande do Sul. Na classe 1.8. O Carioca e o Mineiro. Dois bons amigos. Antônio Galo e Gustavo Camilo. Primeiro e segundo colocados na Fórmula 1.8. Agora vocês ficam algumas imagens. Desta primeira etapa do campeonato gaúcho de monopostos. E eu faço um convite. Para vocês de todo o Brasil. Informe-se. Venham para o Rio Grande do Sul. Acelerar na Fórmula RS. É garantia de emoção. Nós vamos ao intervalo comercial. E já voltamos.